O que são as exposições que você citou? Como trabalhar com elas? As exposições, elas são experimentos comportamentais que a gente coloca o sujeito para que ele consiga expor, se expor a um pensamento disfuncional que ele tenha. Então basicamente há um medo que ele tenha e ele consiga provar para ele mesmo que aquele pensamento que ele está tendo é distorcido, é um pensamento exagerado. Então basicamente uma pessoa, vamos por um exemplo, uma pessoa que tem ansiedade social ansiedade social e que ele, nossa tem muita dúvida ali na faculdade e tal mas não levanta a mão para conversar, para perguntar, para perguntar alguma coisa para tirar uma dúvida com o professor. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele fizer isso e se eu perguntar uma coisa besta, vão julgar, que pessoa besta, que pergunta besta que você está fazendo, que nada a ver, vão rir da minha cara, vão ficar rindo, nossa como você é besta, o professor vai rir da minha cara e coisas assim. Então ele vai ter esse pensamento e aí ele evita, o comportamento dele é evitar justamente perguntar. Uma exposição seria expor ele nessa situação. Então olha, próxima semana então, o que você acha da gente fazer você perguntar? Então na próxima semana você vai perguntar e tal, aí a gente faz todo um processo de trabalhar com os pensamentos dele sobre isso, tudo mais, né? Então é um processo um pouco mais complexo que isso, mas é como a gente faz e aí o básico é isso, né? E aí a pessoa vai, então, ela vai se expor a essa situação então ele vai testar se aqueles pensamentos que ele teve de vão rir da minha cara vão falar isso, vão pensar isso de mim, o professor vai falar isso, blá 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 vai testar se isso é verdade ou não, tá? Que é bem provável, na maioria dos casos, ele está exagerando mesmo que, por exemplo, alguém ria, não é a sala toda que vai rir é tipo algumas pessoas só, tipo uma pessoa, às vezes uma pessoa que é até amigo dele que ele sabe que fica caçoando ele sempre, então não é alguém tão relevante assim tá? Então, às vezes mesmo que aconteça alguma coisa que ele pensou não vai ser tão terrível como ele imaginou então ele vai se expor naquela situação, vai lá, vai fazer a pergunta vai se sentir muito desconfortável, mas vai ver que passa vai ver que não é tão ruim como ele imaginou vai ver que ele atingiu o objetivo dele, na questão de ter a resposta que ele queria na questão de ter a informação, de ver que ele consegue e tudo mais então a exposição é expor o sujeito ao que ele evita, basicamente ao que ele tem medo, e expor ele aos pensamentos disfuncionais também expor ele às emoções disfuncionais pra que ele veja que ele está, às vezes, exagerando tá? Essa é a ideia e aí, conforme ele vai fazendo isso, vai ficando mais simples porque ele vai dizer, ah, então não tem problema perguntar aí ele faz isso de novo, vai se sentir muito mal ainda aí vai se sentir menos pior aí ele faz de novo, vai se sentir menos pior até que fica bem tranquilo pra ele e aí a gente passa pra próxima exposição que é algo de algo que ele tem um pouco mais de medo de fazer tá? Então isso é basicamente as exposições o que a gente faz é uma, que nem quando você perguntar como trabalhar com elas, a gente faz uma hierarquia, tá? de pensar o que é pior pro sujeito coisa que mais dá medo nele pro que de menos, que dá um pouco de medo mas não é algo tão terrível a gente faz uma escadinha disso e aí a gente começa pelo mais simples aqui porque daí ele tem muito mais motivação pra fazer alguma coisa que causa um pouco de desconforto só do que uma coisa terrível de desconforto de 0 a 100 é 100, né? então a gente começa pelo menor aí ele vai ganhando uma confiança nisso conforme vai ficando mais fácil a gente passa pro próximo vai fazendo isso várias vezes vai ganhando confiança conforme ficou mais fácil a gente passa pro próximo e aí quando chegar lá em cima já tá muito menor o 100 já nem é mais 100 então essa é a maneira da gente trabalhar a gente faz uma hierarquia vai indo passo por passo mas como eu disse antes a gente faz todo um trabalho do pensamento sobre aquela situação do que ele pode fazer passo a passo então é bem bacana é uma coisa é o que funciona muito principalmente pra transtorno de ansiedade é a principal maneira pra pessoa aprender a superar o seu transtorno o que você vai colocar agora a gente faz e tem aqui